A Prefeitura de Colatina notificou nesta terça-feira donos de barracas localizadas próximas ao camelódromo da cidade. O documento determina a saída do local em até seis dias, com pena de multa para quem desobedecer a ordem. Para onde que nós vamos? Não temos lugar para ir. É o nosso ponto de trabalho, nosso sustento, nós temos que sustentar nossa família. Não temos lugar para ir. Eu quero saber do nosso prefeito se ele vai dar um outro lugar para nós trabalhar. É isso que nós estamos querendo saber. A gente está trabalhando no local que a Prefeitura alegou que é dela. Só que tem mais de 15 anos que a gente exerce o trabalho aqui, né? Nunca fomos incomodados. Agora esse ano eles estão querendo fazer uma praça no lugar que a gente trabalha. Como que vai tirar o trabalhador para fazer uma praça que vai virar para andarilho, para drogado, o que for. Todos os estabelecimentos dessa parte da calçada vão ter que deixar o local até a próxima segunda-feira. Eles alegam que estão aqui há bastante tempo, há mais de 15 anos, e por isso não sabem para onde ir e nem o que fazer. Eles reclamam também da falta de diálogo. Eu acho assim que deveria ter diálogo para quê? Para que ele, assim, entendesse o nosso lado. Que a gente trabalha o dia todo, sai de casa às seis da manhã, chega em casa às seis, sete horas da noite, procurando nosso sustento. E que, assim, a notificação foi de seis dias. Seis dias não dá para nada. Para quem tem um trailer que tem 15 anos, seis dias para a gente, não é nada. Já o prefeito de Colatina afirma que está apenas cumprindo recomendação do Ministério Público. Aquilo é uma recomendação do Ministério Público desde a administração passada, que as áreas públicas invadidas impropriamente, sem liberação, não se pode. O comércio é irregular. Então, aquilo é uma área pública, houve uma invasão, não sei de quem, e agora o Ministério Público está recomendando que nós tomamos providências. E se nós não tomarmos providências, nós estamos desrespeitando a lei. Ainda de acordo com o prefeito, a ação vai valorizar o espaço do camelódromo. Se tratando ao lado do camelódromo, não é para construir praça, não é nada. É claro que eles têm que sair independente, aí a gente vai tentar limpar o lugar, até para valorizar os camelódromos que estão lá dentro da lei. Aquele camelódromo, ninguém vai mexer. E disse também que está aberto ao diálogo. Mas nós estamos querendo resolver no diálogo. Eles já estão sabendo disso há muito tempo. Um, eu dei ideia, olha, tem um box vazio lá, está fechado, conversa lá. Quem sabe o proprietário pode negociar com o senhor. Não tem ninguém assim querendo fazer as coisas no trancos e barrancos, não. A última notificação que pode ter sido os seis dias, que a gente pode rever também. Nós somos humanos. Agora, o que nós estamos querendo é que aquela situação não vai poder continuar. Porque mais tarde ou mais cedo, eles vão ter que sair, eles vão ficar sempre com essa preocupação.